E aí, olha, é o seguinte aí, ó, quem não gostar de som barulhento aí, quem curte trash, som trabalhado, é bom sair que não vai gostar disso aqui, falou? Isso aqui é som pra cara fudido. E aí, esse musical, G.O.P. E aí, olha, é só essa, os pêmeros. É pro Gnome, você é de nato. This protection is horrible. Aê, pra vocês aí, hein, no trash. Aê, pra vocês aí, ó, pra vocês aí, ó, pra vocês aí, ó, pra vocês aí, ó. Ou de músico, ó. Onde tá esse, ó, ponte cuzão? Aí, caralho! Fracasso, headbanger, falou? Tchau, tchau. Tchau, tchau.